Olá, meu nome é Wagner Kamikawa, sou médico oftalmologista e atuo há pelo menos 15 anos na área de atendimento clínico cirúrgico do segmento anterior. Ou seja, realizo atendimento clínico e principalmente, dentre outras, cirurgias de catarata, ceratocone e cirurgias refrativas. Cirurgias refrativas são as cirurgias destinadas à diminuição na dependência do uso de óculos ou até mesmo à total independência. A tecnologia nos permite hoje, com uma boa previsibilidade, corrigir os erros refrativos do globo ocular, ou seja, corrigir a miopia, astigmatismo e hipermetropia. Eu me sinto muito feliz em poder melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes desta forma. Com o uso da tecnologia, seja para obtermos o correto diagnóstico ou para melhor a execução do tratamento, aliados ao conhecimento e estudo e associados à experiência prática, os resultados são excelentes. Nós minimizamos os riscos, atendemos os pacientes com conforto e respeito e maximizamos a satisfação com os resultados. Gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar o que sabemos aqui, no Médicos de Olhos SA. A nossa clínica fica aqui na rua Benjamin Lins, 790, na Avenida do Batel. Agende uma consulta.